Música Ali galera, eu tava passando aqui mesmo, como viu ali uma garcinha enganchada ali, a gente vai lá, tá dentro, tá segura aqui Música 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 é só assim ó oi 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 o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí